Pessoal, é isso aí meu povo, já deixa aquele like, se ainda não for inscrito, dá essa ajudinha pra gente aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam do vídeo, eu acho que deputados e senadores estão falando muito e fazendo pouco, né, pelo menos é o que demonstra, e falar muito, eu acho, acho não, né, até um papagaio fala, o povo tem que fazer alguma coisa? Tem, mas o povo tem que ver alguma coisa saindo de lá de dentro, porque se eles ficarem lá, boca aberta, né, não incentivar o povo, não articular nada, não fazer nenhum movimento, né, eles fingem que faz alguma coisa, sempre, esse ano tá desde o começo, eles vão lá, fingem que faz isso e para, deve receber alguma ligação, alguma coisa e para, aí fica complicado, né, Dia marcado ontem, é, encerrou campeonato brasileiro, o Santos caiu, ah, você tá falando de, é, o Santos caiu pela primeira vez, muitos santistas aí, né, pessoas que moram em São Paulo, deve estar bastante triste, Palmeiras campeão, outros, muito feliz com o Palmeiras campeão, o Flamengo, mais um vexame, né, perdeu por São Paulo, o Atlético Mineiro tomou a tabacada do Bahia, E é isso aí, né, é o Brasil, estamos todos lascados com essa política em nosso país, só Deus, porque eu não espero mais nada de deputado e senador, é incrível, gente, é incrível como os caras são acomodados só esperando receber o deles, né, São acomodados, essa é a realidade, a massa esmagadora estão acomodados, porque os caras não mexem em nada, não mexem, gente, eles tinham que mexer, que se movimentar, que fazer, mas não, fica tudo lá de boca aberta, quando o Pacheco deu algum sinal, era para os caras ir para cima, agora parece que o cara já está recuando de novo, Já deve ter ido alguém lá e falado no ouvidinho dele, né, aí fica sinistro, aí fica complicado.